Sejam bem-vindos à Central de Dúvidas. Neste vídeo, vamos ensinar como emitir um Dage no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acesse o site do Tribunal de Justiça, www.tjba.jus.br. Em seguida, no menu superior, clique em Dage. Na aba de emissão de Dage, selecione o tipo de guia que deseja emitir, selecionando a atribuição. Para custas de petição inicial, clique em Processos Judiciais em Geral. Já em caso de recursos, clique em Recursos Judiciais. No tipo de ato, em caso de custas iniciais, selecione Das causas em geral. Na sequência, insira o valor da causa. Selecione a comarca. Selecione, em seguida, a vara de origem. E depois insira os dados da parte que está recolhendo as custas. Para concluir, confira os dados e clique em Emitir Dage. Para ter acesso ao Dage, clique em Imprimir Dage. Pronto! Seu Dage foi emitido com sucesso. Até o próximo vídeo!